Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje, iremos falar sobre prazos, períodos e sobre quem é responsável por fazer a entrega dos seus produtos, seus pedidos na Amazon. Os correios ainda entregam ou a Amazon tem um sistema próprio? É o que você vai saber neste vídeo. Acompanhe a partir de agora. Muito bem, e para respondermos os questionamentos levantados há pouco, as informações aqui repassadas serão direto da fonte para dar total veracidade ao que será dito. E para isso, estamos aqui no site da Amazon. Bom, estamos aqui no artigo sobre envios e entregas, mais especificamente informações de contato das transportadoras. Sim, a Amazon faz entregas através de várias transportadoras. E se você já fez alguma compra na Amazon, você deve ter percebido que os automóveis que fazem a entrega não possuem nenhuma caracterização ou logo da Amazon ou algo do tipo. Somente o pacote que você recebe vai ter o logozão da Amazon. Mas isso exclui a possibilidade de você receber pelos correios? Não, pois a Amazon também trabalha com os correios. Eu já vou mostrar para vocês aqui nesta tabela. Mas antes de continuarmos, se você for novo ou nova por aqui, aproveita e já se inscreve no canal para nos ajudar. E se o conteúdo está te agradando até aqui, deixa logo aquele joinha para fortalecer o canal, beleza? Prosseguindo aqui nesse texto, diz o seguinte, trabalhamos com as seguintes transportadoras para entregar os produtos. As entregas amazon.com.br são feitas todos os dias entre as 7 horas, às 7 da manhã e às 22 horas, inclusive nos fins de semana e feriados. E para você acompanhar a entrega, é necessário realizar o login na Amazon e você irá em seus pedidos para poder acompanhar. Bom, e nesta tabela tem as transportadoras que entregam os produtos da Amazon. São diversas transportadoras. Na primeira coluna você vai encontrar a transportadora responsável, na segunda coluna as informações de rastreamento e na terceira coluna as informações de contato com a transportadora. E você encontra os correios inseridos aqui nesta tabela. E isso esclarece um outro ponto, que a Amazon faz envio e entrega por meio dos correios. E aqui temos uma nota importante, dependendo da região e das condições climáticas, os prazos de entrega podem variar. E essas informações você vai obter no ato da compra e também verificando em seus pedidos. Outro ponto que vale destacar, em alguns casos, os pacotes devem ser retirados nos correios. Se isso acontecer, você receberá uma notificação dos correios ou da Amazon. Aí isso vai depender da região, do acesso que o correio tem a essa região, se é uma região de risco e etc. Aí você vai ter que buscar um unido de documento. Bom, eu vou relatar a minha experiência com meus últimos pedidos na Amazon. Como vocês podem ver, eu estou aqui nos meus pedidos e foi bem rápido. Meu pedido foi encaminhado para a transportadora no dia 25, numa sexta-feira, isso em novembro. E eu recebi o produto no domingo, no dia 27, por volta das 14 horas. E o restante do pedido chegou na segunda-feira, como vocês podem ver aqui. E esses produtos que eu comprei, eu fiz um vídeo mostrando a unboxing do conteúdo. Se você quiser conferir, vai ter link aqui no card. Bem como o procedimento completo de cadastro, caso você queira realizar alguma compra. Só conferir no card. Bom, pessoal, é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, então me segue lá. Outros temas relacionados à Amazon, aplicativo de pagamento, bancos digitais, cartões de créditos, tutoriais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, estarão recomendados no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist com assuntos Amazon para você conferir. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera!